SANTAS PRODUÇÕES SANTAS PRODUÇÕES Põe na filha, molo capa na televisão A tua baby que você ama, vai na minha droga Só tem de moção, anão mozão Fone o meu coração goteu Bota ainda mais molo que a UNITEL Eu tô aqui nos Congonês, se to a passar O Ranga Sota me fala Para, esse meu desagero É mentira, eu vou estar, vamo lá São bofas na cara Me explica Percuta ao no chão, pode ser essa sardinha que é incrível Eu tô aqui em Duranceu, quando me vem e me grita bombo, mozão Olélu, olélu, sombrocano Na animação pode me chamar bruxo, Charles, boa forte Agora tu já tá tendo essa vaga, a magrela só que se acompanha Mais vem, vamo lirre do caixa, não tá trabalhando, minete Manamos agora, sou chanete Entrou? Não! Caduê? Não! E deixe tu sapato que aperta, vamo lá Te califo a DJ, fala Lélu, som pouco, eu que a tosa Já não vou falar nada Como eu vou falar nada É Vida da Sabe Ali é B borrou Da tem menor Da tem menor Da tem menor Da tem menor Vai da tem menor Da tem menor E aí Então, mais uma vez perturbado, é ver só uma pilha chibado, os negras se inspiram na tropa, é fonte de inspiração, vai Nilson de comer teu consciente, pronta da lição, as mortes ali do concentro tão todos os dias no Pagestão, então, tão tipo doce, aí com vida e dezenove, só tem dois anos de existência, tava pensando que já é dezenove, Nilito quem lhe meteu o consenso, mas o consenso é nosso, que daí? Então vamos começar a lhes meter, que nem o Johnny Melasso, unimete, unimete, tu é fodido, é o Lilito um leite, sem quem mais, tua vida, se molhou, dá ignorar, porque não te quero, é porque não me aguentas, você é toda criança, e você é toda velha, sua tá cansada, dois minutos, tão no estúdio, absurdo, toca aqui, o toque tá boa, é data e menor, data e menor, simular um comportamento, até pra levar tudo lento, como a para, como a para, não me aguentas, ele baixa, eu também baixo, então baixa, então baixa, tá, tá, as duas é history, tá, 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 tá. Data e menor, data e menor Data e menor, vai, data e menor Data e menor, assim, data e menor Data e menor, data e menor Data e menor, assim, data e menor Luz anda pediu O blog é O bão da atualidade O blog das Maracuteias